Estou cansada e hoje eu tenho uma festa de criança para levar o meu filho e eu previ de também ver uma exposição do mini world e também eu queria levar ele no shopping para comprar coisas e amanhã de manhã a gente vai acordar cedo para fazer uma colheita de morango ai não não tu não precisa fazer um monte de coisas para deixar o teu filho feliz porque na verdade o teu filho ele precisa de ti para ser feliz então se tu e o teu filho passarem um tempo juntos em casa calmo já vai ser uma baita de uma alegria para o teu filho então diminui o número de atividades que tu faz durante tudo durante o fim de semana e deixa um tempo para tu não fazer nada para tu ficar em casa tranquila descansando é isso que vai te dar energia mental e física para conseguir realmente manter o ritmo de ser mãe tá bom que é uma verdadeira maratona e o teu filho também precisa desse tempo calmo ok para mais dicas sobre naturopatia aplicada à parentalidade escreve naturopatia nos comentários tchau tchau